Agora o bicho vai beijar! Tô chegando em bicho, tô chegando em ar de bicho Pode parar com essa história, de se fazer me difícil Eu tô chegando, tô chegando em ar de bicho Pode parar com essa marra, pode parar com isso Tu tá bombeira, não, cê tá na minha mão Segunda-feira é só história pra contar Não teve ideia, não, não quero confusão Mas vamos juntos que hoje o bicho vai pegar! Chegou! Tropa de elite ou suduro de ruer, pega um pega geral, também vai pegar você Tropa de elite ou suduro de ruer, pega um pega geral e também vai pegar você Chega pra lá, chega pra lá, tô chegando e vou passar Chega de repente, vai ser diferente Só na minha frente, só na minha frente, meu irmão Não, não fez isso não! Tô chegando em ar de ladrão, porque quando eu pego, levo pela mão Não mando recado, eu vou na contra mão Não dá bombeira, não, cê tá na minha mão Segunda-feira é só história pra contar Não teve ideia, não, não quero confusão Mas vamos juntos que hoje o bicho vai pegar! Tem dia que a criança chora, mas a mãe não escuta e você nada pra fora Mas a bola te puxa, hoje pode ser meu dia, pode até ser o seu A diferença que eu vou embora, mas eu levo o que é meu! Tropa de elite ou suduro de ruer, pega um pega geral e também vai pegar você Tropa de elite ou suduro de ruer, pega um pega geral e também vai pegar você Música Música